Música Olá meninas, eu sou a Tassi do blog tassielalcolea.com e hoje nós vamos conferir o departamento de marketing da Petit Jolie e vamos ver tudo o que envolve moda, editoriais, campanhas na internet e tudo sobre redes sociais. Então vamos para mais um Petit Jolie sem filtro? Você já deve ter visto alguma coisa da Petit Jolie no Facebook, certo? Já curtiu as fotos no Insta? Viu propaganda na TV? Lembra de anúncio na revista? Material da marca nas lojas? Posts da Petit Jolie em blogs de moda? Tipo o meu? Então, aqui é o marketing da Petit Jolie que cuida de tudo isso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer um pouco mais porque é uma das salas mais fofas que tem por aqui. Então aqui é a página da marca, né? E ela tem mais de um milhão de curtidas e como que funciona tudo isso? A gente tenta controlar todos os dias, todos os comentários, responder a todo mundo. A gente publica em uma média de uma a duas postagens por dia, só no Facebook. E aqui é tipo um modelo de como vai para as lojas? A loja ela recebe, ela recebe cada PDV e ela monta como ela gosta, assim. Ai, que lindo! E a cada coleção vai mudando também, hein? Isso, coleçando novas PDVs. E aqui então você cuida da parte do Instagram? Isso, isso mesmo. E quantos seguidores o Instagram da marca já tem? Hoje a gente está com mais de 63 mil seguidores e são meninas e meninos que comentam o tempo todo que tu pode ver as tuas potinhas. Então tá, assim que a gente adora fazer coisas contigo, fazer umas ações diferentes e tal, a gente está sempre inventando ações para fazer com blogueiras, para fazer com consumidor final e tal. Então a gente sempre busca escutar o que as meninas gostam, o que está rolando. Me fala um pouco mais da revista, de como funciona. Essa aqui é a nossa quinta edição, tá? Essa que a gente fez, que é do verão, agora 2015, né? São quantas revistas por ano? A gente faz duas, né? Uma para cada coleção. Então, Bru, você cuida mais da parte do layout, então, né? Isso, eu faço os layouts. As lojas solicitam para postar no Facebook, para divulgar produto. Eu faço as fotos de produtos, manipulo, recorto, para elas ficarem bonitas assim, e colocamos sites de divulgação. Falando nisso, você está convidada para acompanhar uma sessão de fotos comigo, para a próxima edição da revista Petit Jolie. Vamos lá? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, meninas, gostaram? Esse é um departamento muito legal e eu sei que muitas meninas têm vontade de trabalhar com isso, que tá ligado diretamente à mídia, então acho que vocês vão se interessar. Mas eu espero vocês no próximo episódio de Petite Jolie Sem Filho. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri